Gente, tá começando mais um Among Us, a vida real, e hoje eu não queria, eu não vou falar nada, sabe o clichêzão que é em todos os vídeos? Ah, deixa o like, se inscreva, vocês já sabem o que é pra fazer isso, então já deixa o seu like e se inscreva aí no canal, e me segue no meu Instagram também, fechou? Eu já comecei o vídeo falando isso, né? Olha que legal. É, o vídeo de hoje foi um dos piores Among Us, a vida real, e vocês vão descobrir por quê. Porque aconteceu coisas que eu não queria que tivesse acontecido, coisas imprevistas, coisas que o impostor causou, então só assistindo o vídeo todo pra você descobrir por que que esse foi um dos piores episódios de Among Us na vida real. E vocês tanto gostam desse tipo de vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like, que isso me mostra muito que vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui no canal, fechou? Se vocês gostarem muito, a gente traz a continuação, a parte 5 de Among Us na vida real, então já comenta aqui embaixo se você quer as próximas partes, fechou? Eu também pego muita ideia lá no Instagram, lá tem todos os bastidores, coisas que não vão pra esse vídeo, estão lá no Instagram, então me segue pra você assistir, que tem muita coisa ilánea lá. Mas, bora pro vídeo, que agora a gente vai aparecer lá na mesinha, né? É aquilo de sempre que vocês conhecem. Bora lá e vamos descobrir quem que vai ser o impostor dessa luz. Vai gente, vai embora! Vamos lá gente, eu sou o impostor e quero já começar bem esse vídeo aqui, entendeu? Pra eu começar bem, vocês precisam deixar o like, né? Porque senão, não adianta nada. Eu já vou começar aqui, fechando essa portinha aqui, não tem ninguém, tá? Aqui tem uma task, mas ninguém fez ainda, acabou de começar o jogo. Deixa eu vir pra cá, deixa eu achar alguém pra eu eliminar. Eu acho que aqui, nessa parte, não tem ninguém. Opa! Ei! Que que é isso aí? Eu tô fazendo uma task. Que que é essa task aí? Vou colocar a letra, o que que você tá fechando aqui? Não, tô te fechando não, tá aberto aqui ó, vou passar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Esse ano aí é bem esquisito, viu mano? Deixa eu ir aqui. Essa parte aqui é muito isolada. Ô! Beleza. Beleza? Pode fazer task? Pode. Vai lá. Gente, eu não eliminei ele ali, pra ele pegar confiança em mim. Porque aí, na hora que tiver alguma rotação, ele vai tipo a... Ah, não é amarelo, ele não me eliminou. Aqui tem uma task também. Deixa eu ver. O que que você tá fazendo aí? O que? O que você tá fazendo aí? Eu tô fazendo a task. Relaxa, cara, calma. Deixa eu sair daqui. Mano, esse amarelo tava muito estranho. Eu vou sair de perto dele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você tá gritando? Eu não tô andando em ciclo não, eu tô indo fazer a task. Eu tô indo fazer a task. Esse cara, eu tô muito desconfiando. É esse amarelo, eu acho que é o amarelo. Eu vou ficar longe dele. Vamos fazer a task aqui, então, enquanto isso. Porque, né, galera, botei um montezinho. O que que é isso? Você de novo. Gente, é ele. Certei, não sei. Eu vou ficar muito longe dele. Ai, meu Deus. Vou ficar longe. Ele tava ali. O que é isso? O que que você tá fazendo aqui de novo? Não para! Você que tá me seguindo? Sai de perto de mim. Que isso? Que isso aqui é o que eu tô dando. Você tá me seguindo? Toda hora. É. Preto. Eu só tô fazendo a minha task aqui, ó. O balãozinho. Ô, preto, eu tô de olho no amarelo. Não, eu tô de olho nele. Eu tô de olho nele. Vou voltar aqui pra fazer a minha task. Vermelho, o que você tá fazendo aí? Pingue-pongue aqui. Você é cego? Nossa, cara. É, eu acho que o cego aqui, né? Ô, Branco. Tom. Você poderia me ajudar a minha task? Poderia, cara. Chega aqui, então. Com todo prazer. Vem cá comigo, vem cá. Ah, me fala a task. Ai, vem pra cá. Agora a gente vai ter que ir pro outro lado, Branco. Porque, sabe por quê? É uma task muito difícil. Assim, eu tenho que pegar umas coisinhas, arrumar. E aí é muito pesado. E eu não consigo arrumar sozinho. Não, tudo bem. Mas se você fosse imposto todo, não é um aparelhão, né? Não, se eu fosse imposto, eu poderia estar te matando agora. Mas é essa daqui, ó. Mas já tá pronta. Tá não. Tá sim. Não, não sei não, né? Então, galera. Vou aqui fazer a teste da piscina. O que é isso, amarelo? O que é isso? Galera, fazer a teste da piscina? Ah, mano, como tu faz isso? Tá muito difícil, mano. Depois eu faço. Passa aqui. O azul tá aqui. Ciana. O que você tá fazendo, Ciana? O quê? Que isso? Tá bom, tchau. Ciana não sabe mais falar, não. Eu vim aqui fazer a teste dos tijolos. Calma. O que é isso? O Branco morreu? O Branco morreu! Ó, o que ele reportou? Eu reportei. Eu tava descendo ali do lado da teste onde tem ping-pong. Aí eu passei pela amarela. Aí eu ia fazer a teste da piscina, só que eu achei ela muito difícil. E eu fui pra dar o balão. Aí eu vi você, inclusive, que você não falou nada. E eu tava fazendo a teste do balão. Eu tava junto com ele. Eu tava junto com ele. Ainda que eu fui descer pra cá, tem um tijolo. Eu encontrei o Branco totalmente morto. Não vi ninguém perto. Só você passando e você enchendo o balão. Inclusive, eu acho que isso aqui tem que melhorar isso. Ah! Eu vou explicar. Mas, galera, aí. Cadê o preto? Eu já visitava nessa hora. Eu não vi. Ó, essa hora eu tava fazendo a teste que ele tem a situação. A gente encheu com o chão e eu tinha acabado de fazer a testa. Você não entrou na tabulação, não é? Não. Fiquei lá dentro da ação. É. Tudo bem. O que que você vai falar? Eu vou me explicar agora. Você tá falando que eu não falei com você na hora do balão. Que eu estava fazendo a testa do balão. Eu tava com um balão cheio de arroz na boca. Como é que eu vou me arroz na boca pra amalar? Não tem como. Mas agora eu vou falar a minha acusação. O amarelo tava todo lado me perseguindo. Você passou por mim também, namorado? Tá, mas eu te eliminei. Não, você tá aqui, mano. Mas o mato é grande. Toda hora eu te encontro mesmo. É isso aí. Eu vou esquisar. Eu vou esquisar também, mas você também tá se torcendo. Eu vou esquisar, mas você tá muito suspeita. O que é isso? É só esquisar. Ai, meu Deus. Quase que eles me descobriram. Mas ainda bem que deram o skip. Tô vendo aqui essa testa bonitinha. Tá, galera. Eu tenho que pegar esses tijolos aqui e levar pra lá. Vamos lá. Amarelo, você de novo. Ó, eu só queria te falar uma coisa. Se fosse eu e fosse eu poderia ter te eliminado aqui agora. É, mas eu continuo te olho no C. Não, mas eu não sei nada. Tá, galera. Trouxe todos os tijolos pra cá. Agora eu vou lá. Pera aí. O barulho é esse? É de sabotagem? Nossa, será? É a sabotagem do boliche? Alguém sabotou o boliche? Vamos lá, vamos lá. Acabou de dar aqui o alarme de sabotagem. Eu acho que foi ele no boliche. Ué, você já tá fazendo aí, Ciano? Acho que não. Ah, beleza. Então, Ciano acabou sendo inocente mesmo. Então, vou voltar ali pra terminar de fazer a testa de encher o balão. Não, ué, você tá fazendo essa testa aí? Já tem um bom tempinho que você tá fazendo essa testa, hein? Já acertou alguma vez? Deixa eu ver. Aqui, ó, na sua cara. Na sua cara. Hum, bom mesmo, viu? Bom mesmo. Ciano tá passando aqui, Ciano tá indo pro banheiro. O que que você tá fazendo aí? O que que você tá fazendo aí? Eu tô fazendo a testa do ping-pong, aqui, ó. E eu tô no coito. Aqui, ó, viu? Eu acertei. Aí sim. Beleza. Galera, vocês irem aí, né? Tô fazendo a testa. Ó, de novo, hein, galera. Que isso? Terceiro. Que isso? Galera, eu escutei um grito. Tô escutei um grito. Que isso, amarelo? Repostar! Repostei! Eu repostei o vermelho. Vermelho. Não, é o vermelho. É o vermelho. Não? Não, é o vermelho. É o vermelho. É o vermelho. É o vermelho. Ele matou na minha frente, eu vi. Não, Matou, eu tava fazendo o ping-pong, eu vi o barulho, o grito do azul, do Ciano, mas quando eu tava indo pro banheiro, ele tava... Mentira! É o vermelho. Vermelho, 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 vermelho. É o vermelho, eu te desesperado. Olha, mas eu vi o vermelho fazendo a tesca do ping-pong. Viu? Onde que você tava, amarelo? Eu tava fazendo a tesca. Não, eu nem sabia, ele tava desesperado do Alam Corro, eu não vi o que aconteceu. É o tesca amarelo. Bom, eu vi você fazendo a tesca e eu... Vem, 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 vem. Meu voto é o amarelo. Que isso? O que é isso? O que é isso? Tempo! Pronto! Ó, eu recortei. Eu que eliminei, porque eu tô do saco cheio desse amarelo. O cara, ele tá me obrigando a través de mim. Eu tô do saco cheio, você falou, né? O que é isso? Eu forte, eu tô do saco cheio, meu voto é o desespero. Você cortou esse mesmo ainda? Ele te eliminou. O que é isso, cara? Meu irmão, que é isso? Tá, vou fazer a testa que dá a luz ali, né? Opa! E aí, amarelo? Eu tô fazendo testa. O que você tá fazendo? Pelo amor de Deus. O que você já escreveu aí? Aqui, ó. Elas. Elas. E... Vá? Por quê? O que você escreveu? Vá por um punhão, não. Elas vá. Pronto. Fiz testa, hein? Então, beleza. Então, acho que não é amarelo, não. Ó, o preto tá passando ali, ó. Acho que ele tava ali na reação. Vou terminar de acender a testa da luz ali. Tá suspeito, mano. Vai. Vai fazer uma testa também, vermelho. Tô indo, ó. Vou terminar de fazer essa testa da luz, porque ficou faltando fazer essas luz daqui. Vamos ver. Que legal é essa? E essa daqui. Beleza. Agora... O que que é isso? Ciano. Que... Não. Não, que não. Já eliminei o preto. Como vocês sabem, eu sou ciano. Então, eu vou eliminar todo mundo e vou ganhar essa. Vambora, galera. Vambora. Deixa eu ver onde que tá o povo. Vamos lá, galera. Eu tenho que eliminar mais gente, mais rápido. E vambora. O preto tá ali ainda. E eu não posso deixar que ninguém vim. Tá. Deixa eu ver. Ninguém. Ah. O que foi? E amarelo? Tudo bem? O que foi? Nada. Eu tô indo fazer o T. Amarelo. O que foi? Você não pode me eliminar aqui, não, né? Você tá doido? Pelo amor de Deus. Se eu cair aqui, eu vou me molhar. Minha mãe vai ficar brava. Eu vou me matar. O amarelo. Eu só tô seguindo. Não posso, não? Não. Ah, eu vou embora então. Você é muito chato. Ai, galera. Não deu tempo. Não deu tempo. Ainda não acabou o tempo. Eu não pude eliminar ele. Tá, gente? Eu tenho que achar mais um. Olá. E aí, vermelho. Tudo bem? Tudo. Tudo jóia? O que é isso? Ai. Pera, eu só ia te confiantar. Só tô te confiantando, beleza? Bate aí. Beleza. Galera, eu esqueci que eu não pude eliminar ainda. Não deu tempo. Nossa, quase que ele desconfia de mim. Vambora, eu tenho que ver se tem alguém no boliche agora. O que você tá fazendo aqui, Sian? Calma. Eu só tô vindo te fazer um teste. Eu não posso ver, não? Calma o quê? Pera aí, pera aí, cara. O que você tá levantando? Eu não confio em você. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ai, meu Deus. Até agora, né? É, Sian. Sian tá esquisito. Olha aqui o corpo! Que isso? Quem que eliminou ele? Foi você. Não. Foi você, então. Não, reporta! Cadê o branco? Reporta! Cadê o branco? Cadê o branco? Eu não sei. Cadê o branco? Cadê o branco? Foi o branco, então. Desceu o branco. Reportei. É o branco. É o branco. Cadê o branco? Cadê o branco? Cadê o branco? O branco morreu? Nossa, gente! Pô, vocês dois amam comigo. Vocês sabem que não fui eu. É, nem li eu. Tá com vocês. Eu também não fui não. Eu fiz a testa do tijolo. Ó, eu vou esquipar. Mas, cara. Quando você fizer a testa do tijolo, eu passei para o Luciano. Ele impulsou em mim, mas ele falou que você não cumprimentou. Então, realmente, acho que não foi isso. Não, cara. Eu acho que eu não tentei, hein? Posso falar uma coisa? Pode. Ó, como ele impulsou, tá aqui. E se impulsou eliminar mais um de nós, acabou o jogo. Vocês sabem, né? Se impulsou eliminar um aqui, já era. Pois é. Vocês têm certeza? Mas a gente não tem problema nenhuma. É, não sei as duas, porque eu não sou. Ué, eu também não. É. Eu vou dar skip, mas a gente vai perder. Ó, eu já esquipei. Esquipei. Não, eu não vou esquipar, mas se nós vamos rodar, eu acho que a gente vai perder. Porque matou um. É, deu ruim, né, Fabi? Eu não moro. É, gente, esse jogo aqui tá estranho. Tem um fantasma no branco ali. Mas é que esse jogo tá estranho. Se um de nós agora for eliminado, já era. A gente vai ter que reportar alguém. É. Eu só sei que eu vou fazer a tesca aqui na piscina, que é tirar essas bolinhas aqui. Deixa eu tirar. Tá, galera, eu consegui escapar da votação. Agora vamos desarrumar essa tesca aqui. Depois dessa vitória top, você tem que deixar seu like. Vamos embora. Só falta eliminar mais um. E eu já acho que já sei quem que é. Ah, não espera. Vamos por trás dele. Não. Oi, amarelo. Você não vai eliminar aqui não, né? Tudo bem com você? Tudo bem. Olha pra mim aqui, eu tô conversando com você. Não, tô fazendo essa. Não, eu tô tirando as bolinhas aqui, né? Não, eu tô tirando as bolinhas aqui. Mas não, eu tô tirando as bolinhas aqui. Tchau, tchau.